Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dungeons 3, o game gratuito da semana oferecido pelo pessoal da Epic Games. Vale lembrar que o jogo é para PC, tá? Mas, um ponto importante, esse jogo também existe para consoles, mas gratuitamente, por enquanto, você só vai conseguir aqui na Epic Games com suporte para PC. E cara, só nessa jogada aí você já vai economizar R$ 59,00 só o preço aqui da Epic, lembrando que é o mesmo preço aqui da Steam, tá? Nessa semana a Steam nem teve a humbridade de colocar o jogo em promoção ou com algum pack de desconto, simplesmente não colocou. Mas, de forma gratuita, você só vai encontrar aqui na Epic Games. E ó, esse jogo também tem port para os consoles, o que muda, além do port, é o preço, né? Dá uma olhada na versão desse jogo para o Xbox One, sai R$ 112,00, cara. Putz, então, vou falar para você, é melhor você adquirir de forma gratuita para PC através da Epic Games. E ó, lembrando também que está gratuito somente até o dia 12 de novembro de 2020, tá? Para você poder adquirir esse joguinho de forma gratuita. Você não precisa comprar nada, não precisa inserir cartão de crédito. A única coisa que você precisa fazer é ter uma continha aqui na Epic Games e ter autenticação em dois fatores ativada. Só isso e mais nada, tá? Feito isso, você já pode, deixa eu fechar aqui as guias, tá? Você já pode logar na sua conta, pode ver que eu estou devidamente logado. Eu vou pegar diretamente do navegador, tá? Eu não estou com o launch da Epic Games instalado aqui no meu PC. Se você tiver com o launch da Epic Games instalado no seu PC, você pode pegar diretamente do launch, tá? Sem nenhum problema. Esse jogo aqui é um jogo destinado a públicos com idade, para a maior idade, tá? Então, no caso, ele é destinado a um público mais 18. Eu vou até clicar aqui para que você possa ver. Ele tem um alerta aqui, ó, que esse jogo é um conteúdo recomendado para pessoas a partir de 18 anos, tá bom? Então, eu vou dar um continuar aqui e vamos adquirir. Eu vou clicar aqui em obter, para que a gente possa adquirir o jogo de forma gratuita. Observe, totalmente gratuito. Vamos economizar aqui R$ 59,00. É só clicar aqui em fazer o pedido e muito obrigado. Se, a partir de agora, eu quiser jogar o jogo, eu tenho que instalar aqui o launch da Epic Games no meu PC, para que a gente possa executar o jogo a partir do launch, tá? Caso contrário, não tem como eu jogar o jogo. Nesse exato momento que eu acabei de adquirir o jogo aqui, foi enviado lá no meu e-mail um recibo, tá? Comprovando a aquisição do jogo através da Epic Games, que é um ponto importante. Então, toda vez que eu chegar agora para tentar pegar o jogo novamente, como eu acabei de adquirir o jogo, irá aparecer adquirido aqui embaixo e não adquirir. Isso é uma prova que o jogo já está vinculado à minha conta e já é meu para sempre. Não é final de semana free e não é nada disso, tá? Pegou uma vez, é seu para sempre, tá? Então, aproveita que você tem até o dia 12 de novembro para você poder adquirir esse jogo aqui na Epic Games, tá? E vai mais um alertinha para você aí, ó. Um comunicado importante. Aproveita que até o dia 12. Pegou, vinculou na sua conta, é seu para sempre, não é demo. Economiza uma graninha aí, tá? Todos os links aqui do game estão aqui embaixo na descrição, caso você queira adquirir o jogo, tá? Bom, nos vemos ainda essa semana, porque essa semana nós teremos então um novo jogo oferecido aqui pela Epic Games. Mas eu vou esperar a data para que a gente possa ver exatamente qual será o jogo que a Epic Games vai oferecer de forma gratuita, tá? Galera, o vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!